Muito bom! Esse é o velhinho do nosso alívio! E o nome dele aí? Trava aí a sessão! O nome dele? O nome dele, Jorge? Sim, mano! É nada, papai! Ô amigo, brilha só sua cariça Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Onde está com você, meu amor? Amanhã ela está com quem quiser Alguém falar que você anda chorando Anda dizendo que esta mulher é sua Juro que eu não vou acreditar E não vou me afundar Com certas mulheres da rua Juro que eu não vou acreditar E não vou me afundar Com certas mulheres da rua Esta mulher não é sua E minha também não é E está no abandono Esta mulher não tem dono Ela é de quem quiser Esta mulher não é sua Você pode acreditar Você pode acreditar E vive por aí Jogada Sem carinho abandonado Sem ninguém carinha mal E vive por aí Jogada Sem carinho abandonado Um abraço é a sessão! Grava aí! Grava aí! Na cidade de Galaraca, Ceará! E vive... Fá! Fá! Fá!